Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer mais uma vez estar aqui com você no nosso quadro Conexão Teológica, que é um quadro da DEC TV, programa esse da Assembleia de Deus no campo de Caratinga. Então é um prazer ter você na nossa companhia, para a gente pensarmos teologia, falarmos sobre assuntos teológicos de uma maneira mais descomplicada possível. Você que nos acompanha, está acompanhando uma série de programas que nós estamos gravando, falando sobre o plano de redenção de Deus. Nós estamos aqui discutindo isso e mais uma vez eu tenho a presença do nosso companheiro aqui de bancada, professor Joás Inácio. É isso, estamos juntos sempre, né? É isso aí, é um prazer ter você na nossa companhia. E nós vamos só fazer aqui uma retrospectiva, irmãos, daquilo que nós já conversamos aqui no programa. Por exemplo, nós estamos falando sobre o plano de redenção de Deus. Já falamos qual o propósito de Deus para a vida do homem. Nós já discutimos como o pecado interferiu nesse propósito da salvação, como que o pecado interferiu nesse plano de Deus. E nós também discutimos respondendo uma pergunta, o homem precisa ser salvo de quê? Nós falamos tanto sobre salvação, sobre o que de fato o homem precisa ser salvo, né? Então a gente tem entendido ao longo disso quais são os estágios que Deus, que acontece para a salvação ou para a redenção do homem. Falamos sobre justificação, falamos sobre regeneração, e hoje nós vamos falar sobre santificação, que é também um pilar desse estágio da redenção do homem. Então, para a gente começar, o professor Joás vai trazer para a gente um conceito sobre o que é de fato a santificação, um termo esse que a gente costumeiramente ouve falar. É uma parte importante do plano da redenção, né? A gente tem falado desse plano da redenção, é um plano complexo, né? Que partiu da iniciativa do próprio Deus. E sendo tão complexo, não dá para a gente ficar se repetindo muito, porque demanda muito tempo, né? Então o pessoal que estiver chegando aqui agora, né? Podia voltar um pouquinho nos outros vídeos aí, né? E conferir o que a gente já falou sobre como o pecado interferiu, né? Na relação do homem com Deus, e da onde veio essa necessidade desse plano de redenção, essa necessidade de salvação, né? Salvo de quê? Salvo para quê? Então, quem quiser entender isso antes desse programa, pode voltar aí e... O programa está bem completo, essa série, né? Está bem completo. Hoje nós vamos falar desse ponto que é de suma importância e é tão ou mais complexo do que os que a gente já falou até aqui, né? Que é a santificação. É um processo que acontece imediatamente, no momento que o homem se converte, né? Pelo ouvir do evangelho, né? Ouvindo o evangelho, ouvindo o evangelho da salvação, dessa redenção que a gente está falando, e trazendo isso para o coração, né? E exercitando fé, né? A fé brota daí desse ato, né? Daquilo que Jesus fez, né? Seu grande ato de amor na cruz, isso gera fé no coração do homem que ouve o evangelho e aceita isso que ouviu e passa a entender isso e a viver essa vida regenerada. Esse homem, imediatamente, no momento em que ele entende, que ele ouve o evangelho e entende pela fé, ele é nascido de novo, regenerado, que a gente já falou, ele é justificado, ele não deve mais nada para Deus, e ele é santificado no exato momento. A santificação é um processo mais complexo, por quê? Ela aconteceu nesse momento, junto com isso tudo, mas ela é desenvolvida no andar de ar, no caminhar. É interessante a gente pontuar isso, porque, de repente, pode ser a dúvida de alguém de como acontece esse processo da santificação na vida do ser humano. Se esse processo acontece exatamente quando a pessoa aceita Jesus, ou se à medida que a gente caminha que esse processo se dá. As duas coisas. Acontece das duas formas. A gente está sempre baseando nossas discussões, porque não são debates, são discussões. A gente, sempre baseando em algum texto, geralmente sempre em Romanos, para não fugir a regra, em Romanos 2, a partir do verso 7, vai dizer assim, que a vida eterna, os que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas ira e indignação aos contenciosos que rejeitam a verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre qualquer pessoa que faz o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Todos os que pecaram sem lei, sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei e pela lei serão julgados. Porque não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas os que praticam é que serão justificados. Então, desde o verso 7, o primeiro verso que eu li, você vê a primeira palavra que aparece é glória. Quem vai herdar a vida eterna busca essa glória, está mais perto da glória de Deus. Busca glorificar a Deus nos seus atos, no seu dia a dia. Para aqueles que não agem assim, você vê uma lista preocupante, tribulação, angústia. Porque a obediência desses está para a injustiça e não para a justiça de Deus. Então, nós fomos glorificados quando viemos a Cristo. Nós fomos santificados, desculpa. Isso nos torna totalmente, completamente santos. Não é bem assim. Deus me vê como santo, completamente. Mas eu ainda estou nesse mundo pervertido, perverso. E eu ainda tenho um corpo corruptível, que tende à corrupção, tende ao pecado sempre. É interessante a gente pensar, né? Exatamente. Eu acho que a palavra é mais correta para colocar aqui, quando a gente fala de santificação, é processo. Ela se dá à medida que a gente caminha, à medida que a gente vai aperfeiçoando a nossa fé, né? Edificando o que a Bíblia diz para a gente, caminhando de fé em fé, de glória em glória, a gente vai nos aperfeiçoando. O salmista, a nossa jornada é como a luz da aurora, do nascer do dia, do nascer do sol, do início do dia. Ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Isso ilustra o processo de santificação. Nós tivemos acesso imediato e nós vamos caminhando em direção a esse caminho de santificação contínua. Então eu não posso pensar que uma vez que eu aceitei Jesus, eu já sou completamente aquele santo, beatificado, já estou pronto, exatamente prontinho já. Só porque eu aceitei, levantei a mão e aceitei Jesus. Olha só o verso 10 que eu li de Romanos 2, né? Glória, honra e paz a todos que praticam o bem. Então é preciso que a nossa religião, o nosso andar com Deus, a nossa redenção não seja só teórica. Eu preciso manifestar essa santificação, essa redenção, essa regeneração. Tem gente me observando. Isso precisa ser nítido para quem está observando. É preciso que qualquer um que olhe para mim, que diga ser um cristão, perceba esse processo em desenvolvimento. O Joás foi regenerado. O Joás foi justificado. Ele foi santificado. Ele está buscando santidade aí todo dia. A gente pode fazer uma relação, professor? A gente ouve muito falar em santidade, que a gente precisa manter uma vida santa. Nós temos congressos aí com temas sobre santidade. Essa santificação que a gente pensa relacionada à salvação tem a ver com essa santidade que a gente precisa manter no dia a dia de fato? É a mesma coisa ou existe uma diferença entre essa santidade que a gente tanto prega, tanto fala, com essa santificação para a salvação propriamente dita? Uma vez que nós fomos santificados, por iniciativa do próprio Deus, a gente deve viver como tal. Agora eu não sou mais escravo do pecado. Então eu vou pecar para quê? Vou viver pecando para quê? Devo fugir. Devo fugir, devo me submeter à santidade, me submeter à justiça de Deus. A minha inclinação não está mais para o pecado, agora ela está para Deus. Então, na medida que eu fui regenerado, justificado, santificado, a minha tendência é mais para perto de Deus do que para perto do pecado. Então, isso deve ser buscado continuamente, cada vez mais. A gente deve andar cada vez mais com Deus. Falar de santificação, então nós podemos dizer que é aquela constante luta e a constante morte do velho homem, do matar o antigo Adão, o velho Adão. Então, esse processo de santificação, nós aprendemos que a nossa natureza pecaminosa, aquele homem caído, aquele Adão caído, ele já não governa mais em mim, ou pelo menos não deveria mais ser o meu mestre, ser o meu guia, ser aquele que em mim governa. Então, falar sobre um processo de santificação, falar da morte desse velho Adão. Isso. O texto de Efésios, primeiro capítulo, diz a partir do verso 3 assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso é o que está disponível para mim agora. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, sem mancha, na presença dele, em amor. Então, olha o processo aqui, em evidência. E você olha uma palavra-chave que aparece aqui no verso 4 de Efésios 1, na presença dele, em amor. Está escrito que esse é o elo da perfeição, é aquela ligação de tudo, de todo esse processo que a gente está falando. Desde algumas semanas atrás. O amor que vai dar a liga disso tudo. E isso é muito interessante de notar isso, porque o amor é um atributo que é de Deus. Atributo, se eu falo de algum atributo do Tiago, eu falo de algo que é inato, que é pertinente, que é do Tiago. Que é relacionada à personalidade. Está com o Tiago e faz parte da natureza do Tiago. Então, quando eu digo que o amor é um atributo de Deus, como que eu, esse ser tão caído, tão mortal, tão pequeno, tenho acesso a isso? É porque é um atributo que ele decidiu comunicar conosco. Então, e é esse atributo de Deus que liga, que é o elo de ligação desse processo todo. Nós só passamos por isso, nós só estamos nesse caminho por causa desse amor. Nós estamos na presença dele por causa desse amor. É o amor de Deus que nos mantém nesse caminho de santidade. É como ele nos escolheu para sermos santos e sem mancha na presença dele, em amor. Olha só o que está nos mantendo em santidade na presença do Senhor. Então, agora que eu não sou mais escravo do pecado, está escrito isso, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Exatamente. À medida que eu não sou mais escravo do pecado, eu tenho a possibilidade de, munido da fé que ele me deu, desse amor que ele derramou sobre mim, escolher. Isso aparece em toda a Escritura. Escolhe hoje a quem servir. Então, isso aparece também aqui no Novo Testamento. Paulo fala muito disso. A gente deve se apresentar como escravo para aquele que nos libertou daquela escravidão antiga. Ele me libertou da escravidão do pecado. Isso quer dizer que eu sou totalmente livre agora. Aí eu, totalmente livre agora, decido não mais servir àquele Senhor antigo, pecado. Aí eu decido servir a ele. Eu digo que sou servo de Cristo. Aí eu me dobro à vontade dele. E a vontade dele é que eu caminhe em santidade. A diferença é que essa servidão não é mais uma servidão arbitrária, não é uma servidão obrigatória, ela é voluntária. Sou um escravo de orelha furada, para quem entende a referência. Quando o assunto é relacionado à servidão do pecado, nós estávamos, ainda que sem querer, mas todos ligados no velho Adão, éramos servos do pecado, ainda que sem ter uma participação direta nisso, éramos servos do pecado arbitrariamente. Mas depois daquilo que Jesus fez, de todo esse processo que nós estamos discutindo aqui, nós nos tornamos escravos de Jesus, escravos, escravos do próprio Deus, mas escravos por livre e espontânea vontade, aqueles que aceitam a vontade de Deus. Você que nos acompanha em casa, você pode ver em Romanos capítulo 5, por exemplo, é um texto que Paulo diz, Romanos capítulo 6, verso 20, que diz assim, Porque quando ereis servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas, então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. 22 diz assim, 6, 22, Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. É isso que Paulo está dizendo, vida eterna, é impossível falar de vida eterna, professor, sem falar de santificação. Nós falamos desse fruto aí em outros programas, fruto é aquilo que é natural da árvore produzir, e a analogia, a referência de homens como árvores é ampla em toda a escritura. O Senhor falou em vários de seus sermões que o homem deve produzir bons frutos. Quer dizer, tudo aquilo que eu faço em todo o âmbito da minha existência deve ser bom. Esses são os frutos. E esses frutos são em amor. Olha só que coisa. Olha o elo aí de novo. Isso é muito interessante. E não dá para viver uma vida de santidade, de santificação, sem esse elo. Então, como saber que alguém foi santificado, regenerado, justificado? Ótima pergunta. Veja se ele produz atos de amor. Veja como ele trata o garçom, como ele trata o trocador, como ele trata o Uber, como ele trata a esposa, a filha, o irmão, a mãe, o pai. Acho que o melhor ainda é para a gente entender a santificação, para ver. Então, é interessante a gente ponderar isso, que é possível a gente, não só possível, como é necessário que essa santificação seja notória, ela seja visível, ela seja atestada por alguém, que alguém tenha te conhecido no seu passado, quando você era servo do pecado, e veja que o pecado já não governa mais sobre você. Então, essa santificação, irmãos, você que nos acompanha em casa, é interessante você perceber que essa santificação é uma santificação que ela produz frutos, e esses frutos são visíveis, esse fruto precisa ser visível. Não há que se falar em uma santificação que a gente não tenha visto algo real. O Evangelho é real, o Evangelho precisa ser real, precisa ser acessível. Então, quando nós estamos falando de santificação, nós estamos falando de frutos que podem e devem ser vistos, que devem ser comprovados na vida, na transformação, na vida real, de cada um dos crentes. Há essa necessidade do testemunho, o testemunho cristão é uma pregação e tanto. E Agostinho, quando fez a apologia da trindade, ele falou algo muito interessante, ele disse que sobre esse atributo de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. Ele diz que só é possível saber que Deus é amor por causa da trindade. Glória a Deus. Porque amor é relacionamento. Segura um pouquinho, e daqui a pouco você vai concluir para a gente essa reflexão, e a gente vai fazer um intervalo, e já já a gente volta. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal, e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, Uma grande vigília nacional de clamor manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, meus irmãos. Nós estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa do nosso quadro Conexão Teológica. Lembrando que esse quadro é um quadro da ADEC TV, do nosso canal no YouTube, na televisão. Assembleia de Deus no campo de Caratinga. Deus abençoe a sua vida. É sempre um prazer. E hoje nós estamos discutindo, nós estamos conversando aqui sobre a doutrina da santificação. Já entendemos o que é a santificação, a importância da santificação. Entendemos que a santificação é um processo que se dá na vida do ser humano. Entendemos que essa santificação precisa ser atestada. Ela precisa ser visível. Alguém precisa olhar para quem você era e entender que depois que você teve o encontro com Jesus, a sua vida foi transformada porque você foi santificado e está passando por um processo de santificação. Portanto, o seu velho Adão já não existe mais ou existe e você está constantemente matando todo dia. Professor? A gente falava da apologia que Agostinho fazia da trindade. Se amor é relacionamento, para eu dizer que Deus é amor, ele tinha que se relacionar. Então, a gente só sabe que Deus é amor por causa da trindade. O pai ama o filho, ama o espírito. O espírito ama o pai, ama o filho. O filho ama o pai, ama o espírito. A gente sabe que Deus é amor por causa disso. Deus é relacionamento. Deus é família. Deus é amor. Não é possível nem relacionamento, nem família sem o amor. Como não é possível o processo da redenção. Nós já vimos aqui que o que liga tudo isso, regeneração, justificação, santificação, o que liga isso tudo é o amor. Nós já vimos alguns textos aqui provando isso. E sobre esse ponto do testemunho, há uma necessidade de testemunho. Lá em Mateus 3,8, e aqui em Lucas 3,8 também, Jesus fala disso com muita clareza. Mais claro que isso é impossível. Lucas 3,8. Produzi frutos que provem o arrependimento. E não comeceis a dizer a vós mesmos, temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar paz a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Tem uma série de coisinhas que vem aí depois, se o pessoal quiser conferir. Mas olha como é sério a questão do testemunho. Produzir frutos que provem, lá em Mateus, que mostrem o seu arrependimento. Ah, eu sou regenerado, eu sou justificado porque eu me arrependi das minhas más obras. Sim, prova para mim. Como que prova? Pelos frutos. E Jesus exigiu essa produção de frutos. Jesus exigiu essa prova daqueles que ele chamou. Eu posso até ler de novo. Produzir, pois, frutos que provem o arrependimento. Então, não tem como escapar do testemunho. Não tem como dizer que é cristão só. Tem que dizer, tem que parecer, tem que provar que é. Paulo, quando estava escrevendo aos textos alunicenses, por exemplo, 1 Tocelonicenses capítulo 4, verso 3, diz assim, Então, a gente precisa entender essa santificação. que falar de santificação é falar de renúncia, abrir mão dos seus próprios desejos. E aqui que está a essência do Evangelho, entender que você deve abrir mão dos seus próprios desejos. Santificação é isso. É renunciar a sua própria carne, renunciar o seu velho eu, se eu não me engano. O professor foi Lutero, quem disse, que aprendeu a afogar o velho homem quando ele foi batizado. Ele afogou o velho homem, mas depois ele descobriu que esse velho homem sabia nadar. Sabia nadar, né? É, aqui que está o grande, né? Quem dera a nossa santificação, ela se desse completamente no dia do nosso batismo. Que nunca mais a gente fosse tentado na nossa carne, que nunca mais a gente fosse tentado com os nossos desejos. Quem dera que fosse tudo resolvido ali naquele momento. Quando eu leio o apóstolo dizendo que estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e depois ele vai fazer um longo discurso sobre mortificação da carne, da sua natureza, eu imagino uma cena tipo o velho homem, aquele, antes da regeneração, pregado na cruz, bem pregado, e o novo homem andando em santidade e justificação, andando nesse processo que a gente tem falado, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E de vez em quando tendo que voltar lá e apertar poucos pregos, porque o velho homem está lá se debatendo para descer e ele quer sair daquela cruz, e ele quer voltar às suas práticas, às suas paixões, né? E é esse caminho de santificação que mantém esse velho homem lá, preso na cruz, né? Até aquele dia da nossa redenção completa, né? Amém, amém. Então você que nos acompanha, irmão, nosso assunto é santificação, estamos entendendo como se dá esse processo. E a palavra mais importante que você precisa ter em mente é que santificação de fato é um processo, e de vez em quando você vai ter que voltar lá na cruz e dar uma mortificada no velho homem. Às vezes vai parecer que você fraquejou, às vezes você vai titubear na fé, vai fracassar na fé, mas você não pode sucumbir, não pode parar, porque Jesus já garantiu para nós essa vitória lá no Calvário. Então nós temos essa força de Cristo. Uma pergunta importante para a gente, professor, também pensar é qual é o papel de Deus e qual é o papel do homem no processo da santificação. Eu posso dizer que essa santificação depende só de Deus ou essa santificação depende só do homem? Eu gosto da visão sinergista, né? Existem vários pontos de vista. E quem está nos assistindo está assistindo um programa da Assembleia de Deus, né? Que na sua maioria é sinergista, né? Nesse ponto. Para quem não sabe do que a gente está falando, dá um Google aí, né? O que é monergismo, o que é sinergismo. Exato. E vai entender melhor esse processo aí. Mas, basicamente, Deus tem a iniciativa desse plano da redenção, e Deus provê ele, provê todos os meios para que isso aconteça. Ele já fez tudo o que precisa ser feito. Aí o que acontece? O homem coopera com Deus no processo. De forma que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que esse processo é efetivo na nossa obediência. Esse processo todo. Eu poderia citar os textos, mas a gente nem tem tempo, né? Mas é basicamente isso. A visão sinergista é, grosso modo, bem resumido isso aí. Deus fez tudo o que precisava fazer para a salvação do homem. E ele capacitou o homem para receber essa salvação. Ele dotou o homem de fé, de amor, de liberdade de escolha. Dotou o homem de tudo o que o homem precisa para responder a esse chamado de Deus. E aí o homem, ao homem, basta... Obedecer. Obedecer. Ou eu vou para Deus, ou eu vou para o outro caminho, que não é nada bacana. Parece simples, né? Só dizer que o nosso papel é só obedecer. Só isso. Se a gente for pensar que nós fomos gerados em desobediência, acho que o papel mais difícil para nós é falar sobre obediência. A gente tem prazer em desobedecer qualquer tipo de regra. Prazer nosso, pela nossa natureza pecaminosa, desde furar um sinal no trânsito, até coisas mais sérias. A gente tem um prazer no desobedecer. Então, se eu penso que eu preciso obedecer, Deus preparou, óbvio, que o papel principal, ele sempre parte de Deus, né? O papel mais importante. Imagina a gente ter que fazer todo um processo. Nós não tínhamos condições. Eu acho que a questão que fica mais clara pra gente quando a gente fala de plano da redenção é exatamente isso. Nós não tínhamos condições de ser salvos. Não tínhamos condições por nada e obra nenhuma que a gente fizesse nos tornarias dignos de salvação. Por isso, todo esse plano, né? Então, se eu preciso só obedecer, parece simples, mas não é tão simples assim. Dada esse velho homem que está crucificado, remexendo todos os dias lá na cruz, querendo voltar de novo. Esse ponto, né, quem está nos assistindo pode ficar tranquilo, isso vai ficar mais claro no próximo programa. Nós vamos falar de glorificação, né? Aí eu acho que vai ficar mais claro. Mas, por hora, né, basta a gente entender, assim, esse plano está em execução, está em andamento. E enquanto ele está em andamento, enquanto ele não chega à sua forma completa, ao seu estágio final, que é a glorificação, há duas naturezas em nós que estão em constante conflito. Uma tem o DNA de Adão e a outra tem o DNA de Cristo. As duas estão em conflito. Isso vai ser resolvido, mas, por enquanto, né, toda a natureza aguarda com imensa expectativa, e nós também, né, essa manifestação da glória. Exatamente. Então, vai ficar mais claro no próximo programa, fique tranquilo. A história não pode terminar assim, né, com toda essa pressão. Então, a gente precisa entender que existe uma... Deus já fez o que deveria ser feito, né, para o nosso processo de santificação. O que nos cabe é obedecer. Tudo o que nós precisamos obedecer está escrito na palavra para esse processo de santificação. E nós somos capacitados por Deus a obedecer. Lá em Filipenses 3, no verso 9, o apóstolo diz que... É ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é otorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua glória. Nós lemos Romanos 2, né, 4 e 7, que mostra um pouco desse processo aí. E eu estou com Romanos 13 aberto aqui, né, a partir do verso 8. Há uma nova lei em vigor, né, quando muda o sacerdote, muda a lei. Havia uma lei em vigor antes de Cristo. Cristo é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem Levítica. Então mudou o sacerdote. Então a lei mudou. Agora a lei é outra. Qual que é a lei agora? A lei do amor. Quem cumpre essa lei, cumpre toda a lei. Ela é superior à antiga. Então cumprindo essa, você está cumprindo a antiga toda. Você não precisa decorar 613 preceitos para viver uma vida boa, para ser um bom homem. Não precisa. Agora você só precisa uma lei. Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Amor. É a nova lei. É a lei que está em vigor agora. Quem ama, cumpre a lei. Pois os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Fazer isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertar-lhes do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Olha só. O processo já está bem adiantado. Daqui a pouco vem o estágio final. Daqui a pouco vem a glorificação. Da qual nós falaremos no próximo. Então, o processo já está quase no fim. É só se resguardar nesse tempo final, que é o tempo mais difícil. Basta falar de 2020, você entende do que a gente está falando. Basta lembrar de 2020. Se bem que eu penso que talvez a gente tenha saudade de 2020. Já que o tempo está estreito mesmo. Então, é se manter nisso aqui. Amar a Deus e amar ao próximo. Procurar viver isso a cada segundo. Há um conselho de Paulo para a gente, em Hebreus, que ele diz em Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, falar de paz é falar, entendeu? O amor, né? O amor com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Partindo desse pressuposto, professor, é forçar muita barra. Eu dizer que aquela pessoa que aceitou Jesus, ele é alguém santo. De jeito nenhum. Todos que vieram a Cristo. Se a gente compreender santo como sem pecado, parece que a primeira coisa que vem à nossa mente de dizer que alguém é santo é entender que alguém não tem pecado. Então, se eu olho para a Bíblia com base no que nós estamos dizendo aqui, é forçar a barra a dizer que alguém é santo. Sim ou não? Não é forçar a barra, por quê? A santidade vai além desse conceito popular. Santidade é separação. No dia que eu fui a Cristo, no dia que eu entendi a mensagem da cruz, eu fui separado. Então, eu fui santificado. Eu passei pelo processo. E eu estou passando pelo processo desde então até o estágio final. Então, chamar você de santo, me chamar de santo, não é ferir a regra, não é ferir a hermenêutica. Está tudo certo. Não é forçação de barra. Amém, amém. Eu quero terminar, irmãos, com um texto para você que está em casa. Primeira epístola de Pedro, o capítulo 1 aqui. E o verso 3 diz assim, Então, essa é a nossa esperança. Nós precisamos nos manter santos, nós precisamos nos manter firmes. Continuar mortificando o velho Adão para que daqui a pouco a gente passe para aquele último estágio, que é o estágio da glorificação. E você já está sendo convidado a participar conosco no nosso próximo programa de toda essa série. Indica essa série para alguém, porque certamente você será abençoado. Considerações finais, professor? Eu vou terminar lendo alguns versos de Gálatas 5. O verso 14 diz que, Pois toda lei se obedece com uma só palavra, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O verso 16 diz, Andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. E o verso 24 diz que, Os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos da mesma forma pelo Espírito. Nós somos capacitados a viver em santidade pelo próprio Espírito de Deus. Então, vivamos como tal. Somos separados para Deus. Vivamos como tal. Glória a Deus. Irmãos, essa série vai estar disponível completa no nosso canal no YouTube. É só você pesquisar. A DEC TV, você que acompanha na televisão também, vai estar todo disponível. Mas o nosso canal no YouTube, ela vai estar completa. Você pode assistir tudo de uma vez. Se você quiser, indique para alguém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.